Música Com o nosso amigo Fabrício Guerreiro, autor de 3 gols na partida hoje E como de costume, quem faz 3 gols, pede música Manda aí Fabrício Quero dedicar essa música pro meu filho, esses 3 gols Música aí bonita do Tim Maia Sou feliz agora Não, não vá É isso aí, parabéns moleque Beijo Amém Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri